Olá, hoje vamos aprender aí como cortar áudios e como cortar partes de músicas MP3 ou qualquer outro formato. Eu vou deixar o link desse site aí na descrição, que é o MP3 Cuter. Depois que você abrir o site, você vai vir aqui, abrir arquivo, aí você vai achar onde você salvou o arquivo, eu vou pegar o meu aqui, vou dar um play para ver como é que está, ok uma impressora disse para outra, essa folha é sua ou a impressão minha? Aí, então a gente viu que se inicia uma tosse aqui nesse ponto, então eu vou trazer essa barrinha azul aqui, e a tosse se encerra aqui. Então, eu vou clicar agora aqui no botão Cut, olha lá, então ele vai cortar agora essa parte que está escura, vou dar um play para ver se está certo agora, o que uma impressora disse para outra? Quer dizer, esta folha é sua ou a impressão minha? Facinho, né? Então, eu trago as duas barras onde eu quero excluir, e dou um clique aqui no botão Trim Cut. Agora eu vou clicar aqui no salvar, salvar de novo, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, vou dar um nome aqui, vou colocar sem tosse, vamos ouvir, ver se funcionou, já está aqui embaixo, o que uma impressora disse para outra? Esta folha é sua ou a impressão minha? E prontinho, muito fácil, né? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, e comenta aí embaixo se você gostou ou não. Valeu! E aí